E pessoal, beleza? Raven de volta aqui em Assassin's Creed 4, para o desafio da comunidade dessa semana. Desta vez, nós temos que saquear armazéns. O desafio anterior, eu realmente não fui muito bem, acho que eu fiquei quarto, quinto lugar por aí. E eu realmente não estou muito me preocupando, eu só estou mesmo terminando os desafios. Como eu disse, como acho que eu mencionei na descrição do vídeo anterior, eu estou meio desanimado com esse jogo. E tipo assim, eu tento enjoar bastante de jogo. Eu gosto muito de variar, eu gosto de vários estilos de jogo diferentes, coisa e tal. Então, eu não consigo me fixar em um único jogo, nem mesmo em um único tipo de jogo, por muito tempo. Então, esse aqui, já me foi perguntado como eu consegui, num dos vídeos, eu acho que do primeiro desafio, como eu consegui o timão do El Impoluto, eu consegui através de desafios da comunidade. Aqui, pessoal, onde informa a recompensa que eu vou ganhar se eu cumprir a minha parte no desafio. Aqui, a minha parte no desafio de hoje. São só dois armazéns que eu preciso saquear para conseguir aquele item. E quando esse progresso aqui chegar em 100%, é distribuído o item. E eu vou usar aqui o meu teleporte, para ir direto para onde tem armazém. Estão vendo aqui esses ícones, pessoal? Onde fica essa casinha aqui, bom, até onde eu sei, significa que tem um armazém para ser saqueado. Mas não, esse aqui está vazio. Eu achei que todo lugar que ficava essa casinha tinha um armazém cheio, mas não é não. Vamos ver se aqui nos filtros ele mostra alguma coisa. Não, não seria o fio de missões, não é lojas, não é colecionáveis, não é atividade secundária, porque está aparecendo a Havana aqui e a Havana não tem nada. Deixa eu ver aqui em Kingston. Kingston deve ter um armazém já pronto. Vocais, todos os ícones, tem um armazém cheio. Missões, lojas, colecionáveis, atividades secundárias, vocais. É, pelo jeito eu tenho que ir olhando, procurando no mapa a cidade, a cidade ponto a ponto onde tem um armazém que já está cheio. que de tempo em tempo, quando a gente saqueia, ele fica marcado como armazém vazio. Vocês viram ali o ícone meio... Tipo, como desabilitado. Cadê? Um armazém aqui. Aqui. Ele fica um ícone meio escuro aqui, quando é um armazém vazio, e de tempo em tempo, ele é enchido e fica com esse outro ícone aqui. Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui no mapa. A linha enviada aqui. Acabar esse carinha. Só por diversão. Isso aqui é visão aquilina. Ah, pessoal, eu troquei de mouse. Porque meu mouse favorito, que eu achei que seria o último mouse que eu teria de comprar, um mouse da Logitech, Anywhere MX, ele deu problema e ele fica pendendo para baixo o ponteiro. Nossa, eu fiquei muito chateado com isso. Muito mesmo. Vamos aqui aumentar um pouco a sensibilidade. Ah, se bem que eu acho que isso é configuração no próprio mouse, porque ele tem controle de DPI. Esse aqui é o mais lento. Nível 2, nível 3. Esse aqui, acho que tá bom. O meu outro, apesar de que não tinha controle de DPI, era muito melhor. O da Logitech. Eu vou só me preocupar em salvar aqueles... os piratas ali. Eu não vou me preocupar em... saquear o armazém sem tocar alarme, não. você tá anônimo, morre. morre, morre. morre, morre. você tá no meu lado, morre. você tá no alcance da minha espada. E aí, eu só posso tirar de conspirata depois que eu tiver anônimo. Vocês bem lembram Essa minha armadura aqui Me dá resistência a A projéteis Então aqueles caras ali Não vão me ferir Esse aqui Mata esse cara Vamos achar aqui Quem tem a chave Normalmente quando o alarme é tocado O carinha que tem a chave Vaza e se esconde Não é esse É eu esqueci disso Se eu tocasse o alarme eu teria Chatiz de ter que achar o carinha Que tá com a chave Ah deu o carinha que tá com a chave Ué voltou os dois carinhas Ah eu não consigo dar os dois Tiros de uma vez Dá tempo de um deles matar Um dos piratas Você me dá a chave Você me dá a chave Pega essa chave Outra balheira Que isso aqui tá dando Gente Anda pega essa chave aí E vambora Tem até um desafio aqui Do jogo Chamado Como se fosse aquelas conquistas Steam Chamado Desafio Abstergo Que é saquear armazéns Sem ser Sem tocar o alarme Só que eu não tenho muita paciência Para isso não Então Vamos caçar o próximo aqui Então Pessoal Eu não sei um jeito fácil De procurar armazéns aqui Eu não tenho Tipo Memorizado Os Locais Que tem armazém Então Eu tenho que ir procurando De olho mesmo Achei aqui Um lugar Que tem Pessoal Um armazém Cheio Vamos ver Se esse mouse Copera comigo Para usar No Windows Ele até Estava mais ou menos Mas para usar Aqui no jogo Ele está uma bosta É Está uma droga Eu vou tentar Usar o meu mouse Ferrado aqui Da Logitech Vamos marcar Aqui o ponto Só que de vez em quando Vocês vão me ver Olhar para baixo Assim Meu cabisbaixo Mas É problema do mouse O cara ali Vai me ver Esse cara ali Está desconfiado De qualquer jeito Já vão tocar O Alarme Vamos ver aqui Se eu identifico Rapidamente Quem está com coisa Acho Quem está com A chave Está lá Naquela casa De vezem 需 Ah! 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 Alguém está na rua! Beleza. Vamos só ter certeza de botar ele no chão aqui. Chamar a atenção de todo mundo aqui. Ah! O que? Alguém está na caixa! Ah! Tem um disparo no chão. Não esqueça de perder o chão! Ah! Cuidado ele! Vá! Isso aqui é a chave aqui. Pegar munição desse cara aqui. E... Vambora lá para o... Armazém! Ainda pegue esses dois aqui, você é morto também, deixa o atirador matá-lo aqui. O que você acha que pode nos escapar? Espera, pode estar tentando escutar. O que você acha que pode nos escapar? Os dois que eu tinha de conseguir. Não sei se eu vou estar participando mais nesse desafio aqui. Eu achei bem chato aqui ter que ficar nessa busca por armazéns no mundo aqui. Eu vou procurar um aqui e se eu não achar eu volto aqui só para despedir. E pessoal, de volta ao mar de novo. Não achei nenhum armazém cheio. Deu uma varrida aqui no mapa tudo e nada. Então, eu acho que esse desafio vai ficar só por isso mesmo. Eu vou completar só o mínimo necessário para conseguir o bônus dele. O item dele. E é só. Eu não vou ter paciência para ficar procurando e esperando os armazéns encherem aqui não. Eu prefiro mais quando é algo que eu haja. Como por exemplo aquele desafio de afundar em Mana Wars. Eu não sei se eu não vou chegar no caso. Eu vou até o anterior a ele que eu não cheguei a gravar aqui porque eu tive uma participação muito pequena. Que era de cometer o maior número de assassinatos. Ou seja, mortes sem que... Matar a pessoa sem que ela... Matar a carinha sem que eles te vissem. E eu pelo jeito vou acabar me dessincronizando aqui, mas de boa, eu só estou passando tempo aqui mesmo. Então pessoal, muito obrigado por assistirem, valeu, até mais, tchau.